Fala galera do Start Animado, estamos aqui com o Utsu, um brother meu aqui, a gente matou de jogar aqui o corte, casual mesmo, partidas casuais, e galera já vou fazendo logo, esse cara é viciado, esse é um brother aqui da região que eu moro aqui de Aracarim, e ele é simplesmente o melhor jogador aqui do que tem que jogar aqui do estado, vocês vão sentir aí a pressão que é jogar com esse cara, se eu ganhar uma dele vai ser sorte, vamos lá, esse é o trio do Utsu aí, e Utsu manda um alô aí pro pessoal, e aí galera, boa noite aí, beleza, vamos lá, começando aqui, vocês vão perceber galera, que a estratégia de Utsu jogar é uma coisa diferenciada, você não vê normalmente, nas partidas de disputa aí do corte, né, Utsu é um cara que você joga, ficou de direto, Utsu, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado, beleza, vamos jogando aí, vamos jogando. Oh, vou só ligar as rasteirinhas de cag, o que que eu posso fazer depois do recapário do interior, tem alguma combinação aqui? Eu vou fazer rasteirinhasbrquirinha, o fronte-air e o fly Bettino apesar, né. É isso, velho? Eu tenho um pouco rápido. Beleza, eu tenho um pouco rápido. É rápido. Rápido. Rápido, velho. Rápido. Rápido. Eita porra. Pega ele. Pega ele. Acabou o jogo, velho. Pega essa mulher aí. Pega ele. Ai que sacia, velho. Aí. Eita. O que? É! Esquerda. É adt. Esquerda. É! É. Ah! . . . . . Você joga na frieza, velho. Frio, você é frio jogando, cara. Mas é mais fácil, velho. É, é esse que eu tô olhando. Tem que ficar olhando lá no clube do ar. Cara, eu vi, pô. Eu vi um cara jogar. É, tem cara que jogar. O cara destruía de um jeito que eu nunca vi. Sem fazer o que aquele bicho fez com o Robert nem fez. Ainda devia ser feliz que o cara jogava com o Robert. Aí, a gente já trabalha. A gente foi treinado. A gente foi treinado. A gente foi treinado. Olha, olha. Então, a gente vai te dar um prazer. E o que é que eu não gosto de fazer? Ele vai te dar um prazer. Está mais difícil, velho. Fiquei com você.. Você quer pegar o Black though. Quer que a galera caia de voz no que você aí, cara. Agora você deixou o Gola chegar no índice pra tirar o meio, velho. Cá, velho. Cá, velho. Cá, velho. Luta é lá, Duny! Vai pra lá, mulher! Caramba, Duny! Caramba, Duny! Caramba, Duny! Caramba, Duny! Onigahamezu! Caramba, Duny! 比be! Caramba! Caramba, eu vou bem agora! Foi sorte, pô. Você quase me venceu aí, velho. E a galera é que boa, bicho. É, é verdade. Ela pegou. Pegou, pegou certinho. Olha, o próximo ano ele vai completar 20 anos, sabe? Viu, tá bom, tá bom. Eu ainda lembro desse jogo, não é ai, na hora, pô. Tá ficado. Vai, velho, cara, o Benamá, que é o Gato 4, velho. É o Apli, eu já decidi isso que eu gostei, velho. O que é essa loucura, Robert? Viu, você é pequeno. O que é que eu te vejo? Entendeu, foi feito aí. Foi feito aí? Oi? O satan é em forma de filhão aí, é que ele bate. Ah, não pegou a mãozada. Não pegou. Ah, mano. Sacado, mano. Foi puro triste. Não pegou a mãozada. 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 Olha velho, o cara pulou no chinelo. Não pegou a mãozada. Não pegou a mãozada. Não pegou a mãozada. Não pegou a mãozada. Eita miserável. Você é maluca. Zuma a mãozada. A espetar. Ih, rapaz. Eita, caralho! Lá pra lá, Guz! Nossa, que distância foi essa, velho? Você até meteu o pé? A distância do caralho! A gente vai unir a galera e jogar, né, velho? E... Encontrando que vem o jogo, né? O que é que é que eu a rolo? E que é que eu venho? Agrego, sérgio, tá ficando rentado, né? E o que eu venho? Fácil, que é o diabo? Aplausos O cara jogava demais, você é maluco, cara, que jogo bonito, velho. Não pegou, velho. Ele é maluco, velho. Ele é barriado, velho. Eita, a energia está desgraça, velho. Rapaz, ficou isso, velho. A energia do cacete, velho. Eita, a energia do cacete, velho. Eita, a energia do cacete. Ele é a energia do cacete, velho. Ele é o cacete. Ele é o medo, velho. Ele é o cacete. Ele é o cacete. Não tem uma vez que estima. Ele é o cacete. Eles estão ligados. Ah meu, tá aparecendo aqui perto véi, tá bom. Aí, o meu não pegou. Vai dar dois no aço véi. Ah, o que é isso? 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 Ai ai ai, o que é isso? Rapaz! Quem é? Poxa Tracking 8 é fácil mesmo Eita puta Olha muito Ai Ah Puxa ai Poxa ai Poxa ai Poxa Eu tentei Vai ter que ir no meu rio de dois